Menina linda Desde que te vi Por você senti imensa paixão Estava ansioso pra falar contigo Em casamento perdi sua mão Mas conheci o que você boneca Não entendesse minha intenção Descompassado dentro do peito Batia forte meu coração Descompassado dentro do peito Batia forte meu coração Menina linda Não sei porquê Desde que te vi Gamei por você Menina linda Não sei porquê Desde que te vi Gamei por você Se porventura você for livre E meu amor Então aceitar Vou hoje mesmo falar com seu pai Nossa união Ele autorizar Mas se acaso ele disser não Você quiser me acompanhar Anoitecemos Anoitecemos Não amanhecemos Longe daqui Nós vamos casar Anoitecemos Não amanhecemos Longe daqui Nós vamos casar Menina linda Menina linda Não sei porquê Desde que te vi Gamei por você Menina linda Não sei porquê Desde que te vi Gamei por você Música 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 Música